Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores, hoje é 12 de janeiro de 2023, são 8 horas da manhã, e parlamentares italianos pedem a revogação da cidadania honorária dada a Bolsonaro por prefeita. Concessão de controverso honraria, voltou a ser tema de debate na região na qual nasceu o bisavô de Bolsonaro após os atos golpistas do último domingo. Os parlamentares da região de Vêneto, na Itália, começaram a pressionar a prefeita da comuna de Anguillara para que ela revogue a cidadania honorária concedida ao ex-presidente em 2021. A concessão da controverso honraria, voltou a ser tema de debate na região na qual o bisavô do ex-presidente, após os atos golpistas do domingo, aconteceu. Entre os partidos que votaram a pedir a revogação da cidadania, estão o Partido Democrático, o Movimento 5 Estrelas, os Verdes e a refundação comunista, segundo o Corriere del Vêneto. Ligado ao partido de extrema direita Liga Norte, Alessandra Buono, a prefeita daquela cidade bolsonarista, responsável pela concessão da honraria a Bolsonaro, não se manifestou. Após a tentativa de golpe no Brasil por partidários de Bolsonaro, só podemos confirmar o absurdo desse reconhecimento que pedimos para ser revogado com urgência, declararam os parlamentares regionais. Outra conselheira regional, Helena Ostanel, do Partido Vêneto-Quivoliamo, também se manifestou contra a cidadania do brasileiro. A região não pode ficar parada assistindo e peça ao município de Anguilhara, Vêneta, que retire imediatamente a cidadania honorária. A conselheira regional, Érica Baldin, do Movimento 5 Estrelas, foi uma das que voltou a se posicionar. Por sorte, o que vai acontecer aí é que dificilmente vai ser mantida essa honraria a Bolsonaro, simplesmente porque ele apresenta fortes riscos de fugir e só países sem tratado de extradição e regidos por ditadores poderão aceitar Bolsonaro. Resta saber se ele vai querer viver para o resto da vida num país perdido no meio do nada ou se ele vai tentar usar sua força política, que ainda resiste, para escapar da cadeia. E relatório de ONG internacional pede punição de quem permitiu o ato terrorista. A Human Rights Watch é a maior ONG que defende direitos humanos no planeta. tem renome internacional. É uma bomba que a Human Rights Watch peça punição, porque ela é dedicada a direitos humanos. Eu confesso que é a primeira vez que vejo a Human Rights Watch pedir cadeia para alguém. Geralmente pede proteção aos ameaçados de violação de direitos humanos. E o prédio com rampa, assim citaram os bolsonaristas presos, o Palácio do Planalto. Eles não sabem distinguir, acredite se quiser, eles não sabem distinguir o Congresso do Palácio do Planalto. Foi esse tipo de gente que promoveu aquele caos em Brasília. Como é que se pode esperar qualquer tipo de comedimento? Como é que se junta pessoas desse nível intelectual ao rés do chão em um movimento político? Só podia dar no que deu. E o responsável por isso, todos sabemos quem é e não resta mais dúvida, resta coragem para punir quem de direito. E o Gabinete de Segurança Institucional dispensou reforço de guarda no Palácio do Planalto 20 horas antes da invasão de golpistas. Cerca de 20 horas antes da invasão do Palácio do Planalto, o Gabinete de Segurança Institucional dispensou por escrito o pelotão de 36 homens do Batalhão da Guarda Presidencial, pedido na sexta-feira às 7, porque já havia o entendimento de que os golpistas estavam indo para Brasília. Dado, minha amiga, meu amigo, o histórico do GSI, e tendo sido avisado amplamente que haveria uma manifestação daquele dia, não faz o menor sentido que o GSI tenha reduzido o contingente de proteção do Palácio do Planalto. Isso aí é batom na cueca e com certeza haverá, minha amiga, meu amigo, com certeza haverá responsabilização dessa gente. E procurador de vídeo postado por Bolsonaro já esteve em live de Eduardo Bolsonaro e defende golpe abertamente. Sistema vai cair. Felipe Marcelo Gimenez também vem usando as redes sociais para criticar a prisão de bolsonaristas acampados diante dos quartéis. Sabe de onde ele é? Adivinha de onde ele é? De Santa Catarina. Cabe ao Ministério Público afastar esse sujeito porque no cargo que ele tem de procurador da República, esse homem está promovendo o terrorismo, está incitando crimes. E por nove a dois o STF mantém o afastamento de Ibanez. Então, na verdade, os ministros do STF indicados por Bolsonaro, o Mendonça e o Cássio Conká, eles simplesmente não só votaram contra a intervenção, como disseram que Lula e Flávio Dino têm que ser responsabilizados junto com o Ibanez. Veja só, uma manifestação contra o governo do PT. Esse é o nível de ministros que o Bolsonaro colocou lá no STF. E por serem jovens, esses ministros vão ficar décadas por lá. E após atos terroristas em Brasília, canais bolsonaristas voltam a pagar vídeos das redes sociais. Os bolsonaristas estão sabendo muito bem que isso aí dá cana. A situação está ficando insuportável. As forças armadas vão ter que agir, afirma deputado. Estão aí na Berlinda e podem muito bem ir fazer companhia para os coleguinhas lá na Papuda. E o Wellington Dias deve apresentar o novo Bolsa Família em fevereiro e com vantagens como 150 reais a mais por família, vantagens por família não, por filho de cada família. e isso deve inclusive enterrar a direita no Brasil. Recomeçou a era petista. E os militares resistem, mas o governo Lula deve levantar o sigilo do caso Pazuello e deve ter muita cobra e lagarto nesse sigilo de Pazuello, porque há uma resistência monstruosa para que seja levantado o tal sigilo. E o Lula não quer nem saber e a verdade é a nação não quer nem saber. É preciso levantar porque diz respeito à morte de 70 mil brasileiros na pandemia. 700 mil brasileiros, perdão. E o Datafolha diz que 55% apontam a responsabilidade de Bolsonaro em ataques golpistas. É a maioria esmagadora, 64% acham que Lula tem competência para resolver o problema. E André Mendonça do STF vota contra a prisão de Anderson Torres e diz que autoridades federais também deveriam ser investigadas. Esse é o pior de todos os ministros do STF. Ele foi ministro da Justiça e entregou o cargo a Anderson Torres e realmente ele tem relação íntima com o governo Bolsonaro diferente do Cássio Nunes Marques. E com o exército acampado a Esplanada recebe operação de guerra contra golpistas. O exército agora vai defender Brasília e está inviabilizado qualquer ato terrorista na capital federal. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo. Obrigado.